Carta reina, 12 de abril do ano do senhor de 1632. Senhor ministro, rogo a vossa excelência informar el rei dos trágicos acontecimentos. O pérola dos mares caiu em poder de piratas cheviados por um criminoso ao cunhato Jack Blood. Minha noiva, a senhorita Tela Torre, é mandita como revém a bordo. Reuni a maior expedição já vista em terras de Nova Espanha. Zarparei amanhã com 12 navios armados até os 30. Assinato Tom Miguel de Salamanca, governador. Cabeça de Marguer, umbriga. Reuni a marujada, já me faltei da senhorita, podem se servir à vontade. Ah não, capitão, tudo menuciso, por favor. Opa, olha a sopa, vem dar uma volta no titinho, podemos. Depois de ser usado até pelo cozinheiro africano, a Marguer, senhorita, novo do mastro. Essa noite o rum é por conta do Capitão Blood. Acordem suas lesmas, malditos bastardos, o navio está sendo atacado. Não me trouxe uma prótese, para a roda inteira, Messias, estamos sendo abortados. Levantar âncora, querem viver com a seita, os canhões, canalhas, postulares. Ai, minha cabeça. Torme, ferro inglês. Vais acordar do inferno. Um pirata, da sua alaia, não merece morrer no fio da espada de um salamanca. Apodrecerá na praça de Cartagena, senhor Blood, roído pelos canos. Ah, que alívio. Senhorita, creio que é hora das apresentações. Sou Tom Miguel de Salamanca, seu salvador e futuro marido. Levarei vossa mercê a mal Capitânia, onde estará sempre. Obrigado, governador, mas não posso acompanhá-lo. Está ferida, senhorita. Sou mulher. Já não me pertenço mais. Nem a minha filha da família e nem ao rei de espanha. Senhorita, o que se passa? Está doente? O sol nessas latitudes às vezes transtorna nossos sentidos. Ai! Não confirmou? Agora sim, mulher de pirata. Eu pertenço agora ao Capitão Jack Blood e aos seus homens. Dizem de um canária! O senhor não entenderia e eu nem tenho tempo de lhe explicar. Capitão, governador agora é nosso refém. Mande um ultimato aos malditos dos menores. Se não deixarem o Pérola neste instante. Governador anda na prancha, sob a mira de minha espada. Ô, Júpiter, com todos os raios, se não é um dia de sorte do Ben Jack Blood. Você vale por dois tesouros, princesa. Que demônio tropical tomou conta de com os seus espíritos. Não é só férbio pelo ouro que toma conta na cabeça dos homens, governador. Outras férbios, ainda mais esquisitas, nos acometem abaixo da linha do cantor. E por falar nisso, passe para cá outra metade do mapa. Pai! 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 Senhor Guita, o seu corpo é o mais lindo e feito que eu já vi no navio. Vejam-se que cansamentos! Querem viver pra sempre! E será que o Jogô da ter nada bom alto? Avante a toda velha! Terra mista! É a minha ilha! É a sua! Se aplaudisse nela! Não pode! A minha! A sua! A minha! A sua! Viva o Capitão Jack Blood! O rei dos piratas! Viva o Pérola dos Mares! O terror do Caribe! E quem disse que mulher a bordo dá azar? Puta que pariu com o parque! O que é isso que vem do joga? Vamos lá! Falま。 A sua! Obrigado.